Show de bola aqui ó, já acordamos, acordamos tarde pra caramba né cara, 11 bordoada já quase meio dia, tá louco fi, ó a fome ali já, ainda bem que tá pouquinho, vamos ver se o Bebo tem alguma coisa aqui, eu acho que não tem né, eu dei mole, comi tudo, esse negócio tava vazio, comi, vacilei, vamos beber isso aqui pra tirar essa, esse pouquinho de água, vamos ficar só com um pouquinho de fome ali, então a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer que ele corre já cara, pra gente começar a trocar esse carro, só que primeiro a gente vai ter que dar uma passada no seu manel cara, pra gente poder comprar comprar um suprimentozinho né, porque senão fi, ocorre risco de dar ruim no meio do caminho, então vamos lá, eu vou colocar essa, deixa eu abrir aqui, eu vou colocar o galãozinho aqui cara, só por precaução né irmão, vai aqui né, vou ficar dando sem banco cara, vou colocar banco nenhum não, vou ficar andando agora estilo esporte cara, olha aqui que eu tava esquecendo cara, a gente tava esquecendo isso aqui cara, os fluidos, pode esquecer não, gata doido, esquecer isso aqui a gente vai ficar pelo meio do caminho irmão, isso aqui não pode esquecer nem a pau, deixa eu sentar aqui pra gente já tirar o freio de mão já né, que agora a gente já vai sair, vamos abrir aqui o, uai, pega não, aqui, abri o capuzão, vambora, beleza, vamos colocar o fluido de freio aqui, vamos encher, beleza, vamos guardar esse bichinho aqui né, beleza, vamos deixar aqui, show, pelo menos os fluidos estão tranquilos por enquanto, a gente vai ter que se preocupar agora só com a vela né cara, trocar aquelas velas ali, porque elas dão problema cara, se não trocar elas já de cara logo cara, não fizer uns correzinhos pra trocar essas velas o mais rápido possível cara, você vai ter problema, porque essas velas dão B.O. com força cara, vamos ligar o bichão, vamos bora lá ó, vamos passar primeiro o seu manel, vamos sair por cima, eu vou sair por aqui cara, eu não gosto de passar por aquela estradinha de terra, eu gosto de passar pela pistazinha, vou meter o que é por aqui mesmo, segundona, vou meter uma terceira aqui já, vai lá, show, estamos chegando aqui já na pista, na saídinha da pista né, eu gosto de passar por aqui cara, por quê? Na verdade eu não tenho certeza né cara, mas assim, teoricamente, se isso aqui for mais realista, teoricamente é, na pista aqui a gente vai andar só em quarta cara, só marcha alta, então só rotação alta, e teoricamente nessa rotação, o carro, o motor faz menos força né cara, não é igual uma marcha pesada, muito top, de primeira e segunda, então pela lógica, ele deveria gastar menos né, consumir menos combustível, porque ele está trabalhando tranquilo, não está fazendo muita força, caraca, olha o giro, olha a velocidade cara, o carro com as peças tudo ruim cara, caraca irmão, olha só, colou o ponteiro irmão, olha lá, as peças tudo ruim cara, rapaz, eu não sabia que essa picapezinha colava ponteiro com as peças tudo ruim não irmão, cê é louco, agora eu vi irmão, agora eu vi chapa, colou os dois ponteiros cara, só faltou colar o combustível também né, que está na metade, mas o combustível não vai colar não, engraçado que aqui, colou na terceira e na quarta cara, ela perde força, o que eu falei, porque a quarta cara, não é uma marcha de torque, é uma marcha para você desenvolver velocidade final né, uma coisa que ficaria muito boa cara, se ele colocar aqui, é você conseguir dormir dentro da picape cara, ou dentro do carro assim, tipo o My Summer Car, você consegue dormir no banco do carrão velho, alguns carros você consegue dormir né, tipo, ou colocar um banco assim, ou colocar algum lugar, ou um coxonete para você colocar atrás da calaceria da picape, alguma coisa assim, para você conseguir dormir fora de casa, para você não ter que precisar toda hora ter que estar voltando em casa, óbvio, poderia ter algumas funções na casa do personagem a mais né cara, para poder te dar uma motivação para você voltar na casa do personagem, fazer algumas coisinhas, pagar a conta, esse tipo de coisa, agora é essa função de você, só seu manelzão aqui já, deixa eu, vamos parar, vou deixar ligado, posso sustentar a gasolina desse jeito não, mas eu vou aqui rapidinho, melhor, vou deixar ligado não, deixa eu desligar esse negócio cara, ficar inventando moda não, deixa eu desligar aqui, que é melhor, que ele não gasta nada né, se ele ficar ligado aqui, ele vai gastar pouquinho, mas vai, vamos lá, vamos comprar aqui rapidinho, só alguma coisa para a gente comer, seu manel como sempre, nunca está aqui né, eu vou comprar os mais baratos cara, não vou comprar, vou comprar os mais baratos, só que a gente não está precisando de nada agora, vou colocar e deixar dentro da picape ali, podia ter um bolso né cara, um inventáriozinho, pelo menos de, sei lá, dois ou três, deixa eu ver se essas coisas estão aqui, estão aqui ainda, beleza, dois ou três slotzinhos, só para dizer que é o bolso do personagem, para você carregar pelo menos item de comida assim né cara, também ia ser uma boa ideia cara, colocar no jogo, ia ficar massa assim, uns slotzinhos, só para você carregar comida, ou uma ferramenta, uma coisinha assim, é, ia ficar bom cara, ia ajudar para caramba no jogo, no corre aqui, ia ficar top demais, beleza, vamos colocar aqui, fechar essa porta, vamos embora agora para o armazém cara, ainda bem que o armazém não fecha de noite né, que a gente vai ter que fazer esse corre de noite, armazém ali também, os caras não enjeitam dinheiro não filha, 24 horas irmão, 24 horas no ar, fazendo entrega, o seu manel também aqui ó, não está marcando bobeira, está direto, 24 horas aqui também, vamos embora, aqui é a primeira onda aqui, sair saindo aqui ó, vamos embora, vamos lá para o armazém, que a gente precisa fazer uma grana, essa parte aqui cara, do primeiro corte, os primeiros cortes que você vai fazer cara, são tão importantes quanto montar o motor, na verdade eu acho que é até mais importante cara, porque você vai aprender aqui no comecinho, a dar manutenção no motor cara, não deixar o carro quebrar, se esse carro quebrar irmão, você vai passar mal cara, dependendo de onde ele quebrar, você tem que sair andando cara, você tem que sair andando lá para a sua casa de volta, mesmo se você usar aqueles bugzinhos né, que a gente já dominou aqui no jogo, a gente sabe como é que teleporta para casa, de qualquer lugar, se você não sabe, dá uma olhada aí na playlist do picape cara, que tem aí, como que você teleporta do mapa para casa, de qualquer lugar para casa, só que mesmo assim cara, se sua motinha não tiver na sua casa, você vai ter que andar no mapa, e andar aqui cara, esse mapa é grande para esse personagem andar cara, ele anda devagar para caramba, e esse mapa é grandinho cara, então assim, você vai passar, vai passar raiva, se você deixar essa picape quebrar assim, eu sei que já aconteceu comigo cara, eu fiquei puto, lá com o cara do chapéu lá, a picape quebrou do nada, então cara, essa parte aqui cara, que é o primeiro, os primeiros corres, a primeira grana que você levantar, você tem que usar para consertar o carro cara, porque ele vai ser o seu meio de ganha-pão aqui cara, se o carro quebrar, você está lascado, se você não tiver dinheiro irmão, você não vai conseguir comprar peças, você não vai conseguir consertar o carro, aí você, vai ver vovó pela greta filho, vamos lá, vamos ver, vamos ver aqui que a gente consegue carregar, pelo menos, pior que agora é só um produtinho, aqui a gente tem que fazer umas 15 entregas, para poder dar um dinheiro né, ó, vamos ver, eu acho que dá para pegar mais né, pegar aqui, dá para pegar mais de um, acho que não dá né, level 1, não consigo não, só dá para pegar isso aqui, isso aqui que quebra irmão, tem que fazer esses correzinhos, tudo início de novo, isso aqui rebenta com a gente cara, carregar esse pouquinho de coisa, essa mexaria danada, meu Deus do céu, vamos colocar aqui, levar a aguinha para ser uma anel né cara, tem jeito, primeiro corre é a aguinha mesmo cara, não é uma mexaria danada irmão, meu Deus, mas eu acho que esse primeiro, esse primeiro, essa primeira quantia aqui, já vai dar para a gente trocar a vela cara, algumas velas, porque a vela é baratinha, tem essa vantagem, eu acho que ela é 100, 115, um tanto assim, então ela é baratinha, então dá para ser uns 2, 3 correzinhos, a gente consegue trocar, todas as velas, não, acho que não vai dar 3 corre, acho que não vai dar não cara, acho que vai ser mais, acho que vai ter que ser mais, vou ter que fazer uns correzinhos off aqui, para poder dar uma renda suficiente, a gente precisa de pelo menos, é que eu não sei, eu não lembro se os dois, o cabo, não lembro o valor do cabo cara, beleza, farol aceso aqui, é mais tranquilo né filho, tá, 2 sem farol aqui, não dá para andar de noite não cara, você está maluco, vamos lá, eu acho, como eu estava dizendo cara, ó, passei um caminhão aqui agora, eita não, é lá embaixo, mas como eu estava dizendo cara, é, deve estar nesse preço cara, não vou parar aqui, para a gente poder adiantar logo, logo no seu manel direto, mas deve estar a vela e o cabo, cada um acho que deve ser 100, ou 115, 150, alguma coisinha assim, então eles não são muito caros cara, então dá para a gente fazer uns correzinhos assim, inicial e trocar logo tudo, beleza, mas assim, pegou esse dinheiro aqui cara, a gente tem que fazer, ir lá para a lojinha de peças, e dar um check up nos cabos, fazer um check up nos cabos, que eu acho que são os primeiros cara, óbvio, é bom fazer um check up nas outras pecinhas, que elas também são importantes, mas acho que a prioridade aqui cara, é vela, porque elas quebram muito fácil cara, elas dão problema no carro muito fácil as velas, então acaba complicando cara, vamos deixar aceso aqui, só para clarear aqui seu manel né, vamos fazer essa entrega, e vamos ver quanto é que vai dar cara, estou curioso, não lembro quanto é que dá, duas garrafinhas só, pior que nem quatro garrafas né cara, é só duas, meu Deus, que perrengue, ó, beleza, 50 conto, basicamente, caraca, é sacanagem né irmão, pagar 50 conto esse corre todo, não pagou nem meu combustível cara, mas beleza, pelo menos vai dar para a gente trocar uma vela, vamos lá fazer um corre, aproveitar que ele é pertinho né cara, antes de trocar essas velas, eu vou juntar pelo menos uns 500 aqui, vou fazer esse corre off, vou juntar uns 500 mais ou menos, se você conseguir, você pode juntar mais né cara, quanto mais você conseguir juntar, se juntar uns mil aqui de início, mas tem um detalhe, não é bom você ficar dando mole agora, nesse iniciozinho, porque o carro pode quebrar, e foi o que eu disse, se ele quebrar nesse iniciozinho, cara, você vai, vai passar mal para consertar ele, porque aqui, essa, essa hora inicial aqui, é a hora que você precisa ter mais atenção, porque se ele quebrar aqui agora, vai te dar um problema danado, para consertar ele, porque você vai estar sem dinheiro, e sem carro para ganhar dinheiro, então você não vai ter dinheiro para comprar peça, e nem um carro para ganhar dinheiro, para comprar peça, então, aqui é a prova de fogo, aqui que separa os meninos dos homens, cara, beleza, chegamos aqui já no armazém, deixar esse bichão aqui, mas é isso chapo, então, esse iniciozinho, cara, do jogo, é a parte mais crítica, é onde você corre o risco de quebrar, corre o risco de quebrar aqui, seriamente, corre o risco sério, vamos lá, botar essa picape para dentro então, falhou, valeu, fui, uau, ó, caraca, senta aí, ó a comida ali, já vou comer um cachorrão quente aqui, né, que nós é desse, um hot dogão aqui, ó lá, o cara só engole, mastiga não, só engole, viu,